Aê! Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Vamos falar de Starfield, ele decepcionou! É um jogo bom? É um jogo ruim? As polêmicas envolvendo aí, esse jogo tão aguardado aí, exclusivo da Microsoft, Game Pass, PC e Xbox, né? Que tá dando tanto bafafá. Eu vou fazer alguns vídeos falando sobre isso, não vai caber tudo no vídeo só, mas sem mais delongas. Vamos lá, primeiro vamos falar se o jogo é bom ou não, se o hate em cima dele é merecido, se não é merecido. Vamos falar sobre isso. Eu tô aí com, acho que quase 100 horas de jogo. É, e não tô preocupado em chegar no final da quest principal, porque eu tô experimentando profundamente o jogo, no conteúdo horizontal dele, tudo que ele tem pra fazer, então já dá pra dar uma opinião bem clara sobre o Starfield, né? Vou falar coisas boas e vou falar coisas ruins aí desse jogo. Vamos começar logo pelas coisas ruins, né? Então, parte do hate é merecido, tá? Parte do hate é merecido, porque o Todd Howard, que é o CEO da Bethesda, ele prometeu muita coisa, ele fez uma campanha de marketing, criou um hype muito grande pra tentar desvincular o Starfield como um fallout do espaço, que a internet tava, desde o primeiro anúncio de Starfield, a internet tava falando isso, E aí ele tentou vender o peixe quase como um jogo de exploração, tipo No Man's Sky, ou simulação, tipo Elite Dangerous, mas o jogo não é nada disso. E aí muita gente se decepcionou com essa questão. Mas, não é que seja um jogo ruim, é simplesmente que o jogo não era o que algumas pessoas estavam esperando, e não é culpa delas, Porque o Todd Howard, ele realmente tentou vender esse peixe como se fosse um jogo de exploração espacial, totalmente livre, que você poder fazer o que quiser, com mais de mil planetas exploráveis, E não é bem assim, né? Ele não é um jogo aberto de exploração espacial, né? Ele não é um simulador espacial. Ele é um RPG raiz da Bethesda, coisa que depois o Todd Howard falou mesmo, o CEO da Bethesda. É um RPG. Se você gosta de Skyrim, se você gosta de Fallout, provavelmente você vai gostar do Starfield. É a mesma coisa. Ele não é um jogo aberto, ele é um jogo instanciado, com vários carregamentos de loading, E isso é um dos problemas que a galera tem razão em hatear. Primeiro, hate as mentiras aí pra vender o jogo da Bethesda. Eu vou fazer um vídeo só falando das mentiras da Bethesda. Aguardem o próximo vídeo aí, que vai ter no canal sobre isso. Ok? Então já se inscreve no canal, já dá um like aí, ajuda pra caramba. Ou faz uma doação de Pix aí, me ajuda a manter o canal pra caramba. Tô precisando manter o canal aí com doação de Pix. E quem doar o nome da pessoa, manda o nome, que o nome vai tá nos próximos vídeos, vai aparecer o nome com o meu agradecimento. Mas então lá, o primeiro hate é essas mentiras pra vender o peixe do Todd Howard, que a galera tem razão. A segunda é a quantidade absurda de loadings entre essas instâncias. Você vai pro espaço, loading é uma instância. Você entra no lugar, loading é outra instância. Você sai de algum lugar? Loading. Você desce no planeta? Loading. Você sai no planeta? Loading. Tudo é loading. Então, o pessoal tem razão em reclamar. Eu acredito que esses loadings todos, seja porque a Bethesda teima em usar a Engine de 2010, que tá gritando 2010 na sua cara aí, pra que eles mudem. E o que me preocupa é que o do Elder Scrolls 6, né, o jogo depois da série Elder Scrolls, depois do Skyrim, tá sendo feito na mesma Engine. E isso me preocupa, né? Mas, enfim, realmente as telas de loading são muito chatas. Às vezes, se você carrega um jogo num SSD, o que a Bethesda recomenda, que você jogue no SSD se você tiver no PC, fica rápido o loading. Mas são tantos loadings dessas instâncias, que realmente a galera tem razão em hatear. Outra coisa que me incomodou muito, e eu tô lembrando que eu tô falando das coisas ruins, mas vamos falar das coisas boas, e se o jogo é bom ou não, e se vale a pena ou não jogar. Outra coisa ruim é os NPCs horríveis. Mas eles não são feios, eles são horríveis. É NPC pior que de Skyrim de 2011. É uma aberração aquilo, né? Então, tem certas coisas no jogo que não dá, não dá. Em pleno 2023, nova geração, você ter esses NPCs datados, e os filtros de cor, que deixa tudo, parece que tem uma camada de cinza por cima, sabe? Uma coisa meio esfumaçada, que fica uma coisa sem um contraste, pra deixar a imagem mais nítida. Olha, realmente, não dá pra passar o pano sobre isso. É outro problema sério desse jogo. Loading, gráficos datados, tem partes que os gráficos são bonitos, eu vou falar nisso, mas tem certas coisas que não dá pra passar, né? Outro problema sério, que a galera tem razão em hatear, eu posso depois até fazer um vídeo falando só sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada, né? Uma pitada disso agora. Que é, eles fizeram acordo com a AMD, e no PC, o jogo não tem suporte a DLSS, da Nvidia. E ele tá muito mal otimizado pra PC. Muito mal otimizado. Eu vou entrar em detalhes disso num vídeo só sobre isso, mas o absurdo é que quando perguntaram ao Todd Howard, o CEO da Bethesda, por que que eles não otimizaram o jogo pra PC, ele simplesmente virou e falou pra você fazer um upgrade no seu PC. É um absurdo isso. O cara não otimizar o jogo, cobrar preço cheio do jogo, isso na Steam, né? Porque ele tá no Game Pass. E mandar você otimizar o seu PC. É muita sacanagem, é muita preguiça da empresa. Eu acho essa atitude um absurdo. Então, esses fatores, tá? É... Juntaram... Ele tem uma experiência lenta no início, né? Então, aí você... Essas coisas ruins do jogo é o que pega um jogador quando vai começar a jogar logo de início. Eu tive esse impacto. Eu pensei, pô, por que que eles não fizeram o loading durante o warp, né, da nave de um sistema ou outro, o Elite Dangerous, que é um outro jogo de... É um jogo de simulação de nave que eu amo. O loading é disfarçado na tela de warp. Quando termina o loading do próximo sistema, o warp acaba. Você não percebe a tela de loading. Por que que eles não fizeram isso? Né? Eu creio que é por... A teimosia deles de usar essa engine antiga de 2010 deles. Então, tem certas coisas, isso no início pra mim, os NPCs, sabe, as árvores lá de Nova Atlântida, elas são copy-paste. Os caras pegaram a mesma árvore e saíram copiando e colando. Em pleno 2023, jogo de nova geração, os caras tendo preguiça pra fazer NPC, preguiça pra fazer, pra fazer, sabe, plantas ali na cidade principal dos jogos, um copy-paste. São coisas que não dá pra passar pano, galera. por essas razões, ele não é material pra jogo do ano, com certeza não é. Mas ele é um jogo ruim? Não. E aí eu vou entrar agora nas partes boas. Quando eu consegui passar, eu xinguei muito a Bethesda pelas mentiras, pela preguiça, pelas coisas horrendas que tem dos NPCs. Nossa, eu falei, nossa, isso podia ser muito mais bem feito, porque os caras não fizeram. Quando eu consegui passar por essa fase inicial ruim do jogo e me aprofundei mais no jogo, o jogo me pegou. Ele não é um jogo ruim. Ele tem essas partes ruins? Tem. Mas vamos falar agora das coisas boas do jogo. É um RPG raiz da Bethesda. Se você gosta de Fallout e Skyrim, você vai gostar desse jogo. Tem uma história boa, tem uma profundidade de sidequests, tem várias coisas a se fazer no jogo. É claro, ainda falando sobre coisas ruins, a teimosia deles não terem colocado veículo no planeta, você ficar correndo no planeta há muito tempo. É outra coisa. Esqueci de falar isso nas coisas ruins. A galera tem razão em reclamar e acredito que eles não colocaram veículo. Eles deram a desculpa lá, mas é porque a engine dele não permite colocar veículo. Mas eles poderiam, sei lá, coloca um hoverbird no pé do cara, o cara vai flutuando. Ou mesmo o jetpack que ele usa bota uma função do jetpack para ele viajar ali, não precisa de veículo. Eles poderiam ter feito muita coisa melhor nesse jogo. Mas tirando as coisas ruins, tem coisas muito boas que nem eu estou falando. O jogo me pegou de maneira positiva. Eu me aprofundei nas quests, nas side quests, no conteúdo horizontal. Tem muita coisa a se fazer. É um jogo que tem uma profundidade incrível. Tem horas de gameplay. Você se permitir jogar com calma. Não é um jogo para você jogar correndo, é um jogo para você jogar explorando. Tem uma parte que não é um ponto forte de exploração, mas tem. Tem uma parte de construção de outposts, que você coloca bases em planetas. Para quem gosta de jogo de construção e tal, de godgame, eu gosto muito. Eu adorava fazer meus assentamentos no Fallout 4. Adorei. Estou adorando aí no Starfield. Veja minhas lives aí na plataforma roxinha. O link eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo. Então, estou fazendo os outposts. Tem a construção de nave. A comunidade está fazendo várias naves legais. Tem nave de guerra nas estrelas, jornadas nas estrelas. Tem a Razor Crash do Mandalorian. O pessoal fez a Rocinante daquela série de colonização espacial muito boa também. Agora que eu esqueci o nome. Coloca nos comentários aí se você está vendo o vídeo até esse ponto. então é muito legal você fazer suas naves. Eu fiz a X-Wing, fiz a Tie Fighter, eu fiz a Enterprise, eu fiz várias naves. Ficaram muito legais. E isso eu ficava pensando assim, pô, podia ter no Elite Dangerous, né? Então, tem tanta coisa legal, tanta coisa boa. E toda essa experiência boa, na quest principal, nas side quests, que eu acredito que são melhores que a principal, na profundidade de coisas que dá pra fazer. É um jogo imenso. Se você jogar com calma, se mergulhar nele, sem dar spoilers aqui, você vai descobrir muita coisa boa, muita coisa legal, principalmente se você joga, gosta de RPG, gosta de jogo de tiro, a parte de jogo de tiro dele é muito boa, não é um COD, mas está muito boa as mecânicas do game, da parte de FPS, First Person Shooter, jogo de tiro de primeira pessoa. Estou curtindo, é divertido, permitam-se jogar Starfield com calma, descobrir as coisas boas que ele tem, tolerando as coisas ruins que ele tem, por isso na internet está tantas opiniões diversas, muitas críticas, confundação, mas muitos elogios também com fundamento, com fundamento, né? Isso tirando a guerra de console em cima desse jogo, que depois eu vou, que é uma idiotice, que depois eu vou fazer um vídeo somente falando sobre isso, tá? Estou adorando jogar o Starfield, está excelente, recomendo fortemente. Olha, quando eu comecei, eu peguei essas coisas ruins, eu dei uma nota 6 para ele, na primeira experiência, com boa vontade, 7, com boa vontade, de 7. Mas, depois que eu joguei mais, vi a parte boa dele, me aprofundei, olha, eu dou nota 8, eu vou cravar 8, não é 9, nem 10, nem jogo do ano, porque ele tem muita coisa que poderia ser melhor, muita coisa que ficou muito ruim por causa da teimosia deles usarem a engine datada deles, a engine antiga, muita coisa que poderia ser melhor por causa da preguiça da Bethesda, né, então, é um jogo que vale a pena ser jogado, eu recomendo fortemente, eu dou 8, 8 para a Starfield, tá, é uma experiência ambígua que começa ruim no início, é que nem quando você aprende a comer comida japonesa, você não gosta no início, é tudo meio estranho, mas aí depois com o tempo você adquire o gosto, né, refina o paladar e passa a má comida japonesa, é assim, tô amando Starfield, vejam minhas lives, convido vocês aí, e novamente galera, se inscreve no canal, dá aquele like, dou em pix para manter o canal, me ajuda muito, aguarde os próximos vídeos comigo falando de Starfield e outros jogos, coisas que estão acontecendo na indústria dos games, jogos que estão saindo, tô voltando a fazer os vídeos aqui para o canal, muito grato aí, e valeu, valeu mesmo, beijão a todos, e que a força esteja com vocês, até o próximo vídeo, fui, obrigado aí, valeu!